A primeira vez que eu fui na África, o meu amigo Chapa me levou ao museu que tem em Angola que eles chamam de Museu da Escravidão. E naquele lugar tinha uma pia, e tava escrito um texto na parede que era mais ou menos assim. Foi nessa pia que os negros foram batizados, e através de uma ideia distorcida do cristianismo, eles foram levados a acreditar que eles não tinham alma. Eu olhei pro meu parceiro, e naquele dia eu entendi qual era a minha missão. A minha missão, cada vez que eu pegar uma caneta e um microfone, é devolver a alma de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, que sentiu que um dia não teve um. A minha missão, cada vez que eu tive uma missão. Com cheiro doce da ruda, penso em boda, calmo Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo Tira a visão que iluda, é tipo um golfitão E eu, que vejo além do palmo, bonito, o buntu é o alma Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano Surge inferno e veneno, frio, inverno e sereno Repressão e regressão É um luxo ter calma, vida escalda, no vento leal, na praia da missão Vem teu nações e me inscrevi na mão desse barra mais Onde o milagre jaz, só prova a urgência de livros perante o estrago que o sabe faz E mestre os indivíduos da vida, sem noção do que saudade faz No tempo onde a única que ainda corre vive aqui, são nossas lives mais Eu voltei pra matar tipo impacto, depois fazer eu nascer estilo pato E eu me rebato, parto de escarto, de pé no chão homem comum Se a pensão venha, me rebato, me faça o selo, a sala quadro Rodeio o globo, junto o certo, de que todo mundo é um Tudo, 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 tudo o que nós tem é nóis Tudo, tudo, tudo o que nós tem é nóis Cale o cansaço, refaça o laço Ofereça um abraço quente A música é só uma semente Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem Cale o cansaço, refaça o laço Ofereça um abraço quente A música é só uma semente Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem Gente, eu quero ser gentil Tipo um girassol, meu olho busca o sol Mano, creio que o ódio é solução Essa é someria de um sol Pagoa deriva sem farol, nem sinal de aurora boreal Minha voz corta a noite igual roxinol No foco de pôr o amor do ral Tudo que bate é tambor, todo tambor vem de lá Se o coração é senhor, tudo é áfrica Pois sem tática, essa tática matemática falou Sabe o que, irmão? Enquanto a terra não morre Eu não morre, eu não morre Eu não morro, eu sou Não importa a central de quem tá com o meu dor Dá pra as meninas enquanto germe no amor É espírito, é onírico É promírico, é o espírito É que eu tire de tua dor E a minha volta descarga de tanta luta A taga que rasga com força bruxa Deus, por que a vida é tão amarga? Na terra que é casa da cana de açúcar Parece a sobrecarga pro sugueto Embarga e assusta Jesus Cristo Encarga que puxa aqui igual Jesus No caminho da luz todo mundo é preto Mas me foi Simbora que o tempo é rei Viva agora não há depois Ser tempo da paz Como o cast que vigora nos maus em sós É um dois, um dois Longe do playboy Como o monge sois Monte como o sóis O fronte sem pois Forte como o nóis Lembra o redor! Tudo, 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 tudo Tudo que nós tem é mais Tudo, tudo, tudo Tudo que nós tem é mais Tudo, tudo, tudo Tudo que nós tem é isso Uns aos outros Obrigado municipal! Vejo a vida passar num instante Será tempo o bastante que tenho pra viver? Não sei, não posso saber Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar Um milímetro a cada estação Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria! Sim, seria se não fosse o amor O amor cuida com carinho Respira o outro Cria o elo O vínculo de todas as cores Dizem que o amor é amarelo É certo na incerteza Socorro no meio da correnteza Tão simples como um grão de areia Confunde os poderosos a cada momento Amor é decisão, atitude Muito mais que sentimento Alento, fogueira, amanhecer O amor perdoa o imperdoável Resgata a dignidade do ser É espiritual Tão carnal quanto angelical Não tá no dogma ou preso numa religião É tão antigo quanto a eternidade Amor é espiritualidade Latente, potente, preto, poesia Um ombro na noite quieta Um colo pra começar o dia Filho, abraça sua mãe Pai, perdoe seu filho Paz é reparação Fruto de paz Paz não se constrói contiro Mas eu miro de frente A minha fragilidade Eu não tenho a bolha da proteção Que é eu guardar tudo que amo No castelo da tua imaginação Mas eu vejo a vida passar num instante Será tempo o bastante que tenho pra viver? Eu não sei Eu não posso saber Mas enquanto houver amor Eu mudarei o curso da vida Farei um altar pra comunhão Nele eu serei um volumbo até ver O punto da emancipação Porque eu descobri O segredo que me faz humano Já não está mais perdido o elo O amor é o segredo de tudo Eu pinto tudo em amarelo Tudo, 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 tudo que nós tem é nós 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 Lúlulú, 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 Lúlulú e Róis É nóis, tudo, 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 tudo que nós tem é Meu nome é Emicida e eu humildemente acho que nós fizemos história nesse dia maravilhoso Obrigado São Paulo, obrigado Teatro Municipal, que noite histórica Obrigado Obrigado